Como que essas merda acontecem comigo, mano? Como que ninguém morre dos caras e dá tudo errado pra gente, mano? Caralho, que merda, velho. Só acabou meu jogo, porra. Caralho, mas que bosta, mano. Lá de Diego Sabione, brigadão pelo Rocha, mano. Tamo juntas, pai. Satisfação, moleque doido. Ah, vai se fuder, porra! Caralho, mano. Ah, mano, na moral, mano. Aí é sacanagem, mano. Aí é sacanagem, mano. Que salve do Aral, rapaziada. Tá tirando?